Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. E quero agradecer de coração mesmo, porque isso aí não acontece tanto só comigo, é com todo mundo. Fase difícil, todo mundo passa, né? Todo mundo passa. Não é só eu. Estão dizendo que você está se humilhando. Não, eu não estou me humilhando. Não estou mesmo. Feio é roubar, fazer algum tipo de coisa. A senhora está passando... Roubar, tudo bem, mas eu não estou roubando, eu estou pedindo. E pedir não é feio. Não é feio pedir. E já recebeu bastante coisa, fralda? Recebi bastante. Teve uma senhora hoje que já veio me trazer mais umas coisas de comida também. Que eu agradeço ela. Até ela chamou agora o meu marido para ir lá fazer um carreto. Pois amor, já apareceu serviço. O marido dela já apareceu mais serviço. Tudo já ajuda. O seu marido faz carreto, né? Faz, faz carreto. Hoje eu já fui fazer um que uma senhora me trouxe umas coisinhas aqui. Já levou, já chamou o marido dela, já chamou ele para fazer um carreto e já foi lá fazer agora. Fralda a senhora recebeu também? Recebi, recebi bastante. Tem o senhor lhe trazer fralda? Dei, vem. Mas agradeço muito ele também e todo mundo que está me apoiando nessa hora. Maninho, uma palavrinha rápida aqui do E-Savana, hein? Primeiramente agradecer por ter vindo ajudar e dar as cestas básicas aqui, né? A gente, às vezes, só quando a gente vê as coisas que a gente acredita que existem tão perto da gente em umas situações tão difíceis assim, né? É, se cada um fizer um pouquinho, né? Ninguém passa dessa cidade. É um pouquinho de cada. Para ajudar, a gente tem que ajudar, sempre o próximo. Eu, sempre que eu posso, eu ajudo, de qualquer forma. De uma forma ou outra, a gente ajuda. Um pouquinho de cada já faz a diferença, né? Com certeza. Com certeza, ninguém está livre de precisar, né? Qualquer dia pode ser nós, Deus defenda que não, mas a gente ajuda sempre que pode. Exatamente, né? Inclusive, até veio a Savana, que trabalha na Defensoria Pública, veio inclusive dar algumas informações aqui, porque tem muita coisa, inclusive os medicamentos, né? Que a senhora pode conseguir, né? Não sei se você gostaria de explicar um pouquinho. Ela tem direito nisso? Sim, dependendo da medicação. A gente até trouxe aqui, por aí na ação da Defensora, né? A lista de documentos e tudo para dar as orientações certinho para ela receber. A pessoa que não tem condições de comprar, né? Daí, eu vou passar as orientações certinho para ela. O pessoal do fórum, do Ministério Público também se dispôs. A gente montou um grupo no ATS e estamos arrecadando aí o que a gente consegue. E a gente torce para que ela se recupere logo, para também conseguir se locomover, até para ajudar a senhora, né? Sim, mas ela está indo bem agora, graças a Deus. E agora, com mais os medicamentos que eu pegando, né? Ela já vai ficar bem, graças a Deus. Então, tá aí. A gente agradece já de coração essa grande ajuda que a gente teve. Até estar ali as imagens ali, já foi feita ali pelo Ronaldo. Cesta básica, fralda, tem agora assessoria jurídica também. Então, a importância que é isso. Quem quiser vir visitar e ajudar ela de uma forma ou outra, né? É na Cidia Buqueque Jardim, 1539, é no corredor da Roiteixeira, para quem não conhece, né? Então tá, dona Vera. Tchau, obrigada, amigo. Eu que agradeço, querido. Ah, te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.